Nicoleta! Quanto cebola, Nicoleta! 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 E tu que faz com a... Aprenda um pouco demais! Ah! Ah! Tu te alaia minha filhaçada! Tu te alaia minha filhaçadinha! Não! Eu sim! E se chama o gueta? O guetinha! O guetinha! Minha filhaçadinha! Se chama o guetinha! A tua como se chama? Nicoleta! Ah! Nicoleta! Nicoleta! A minha se chama! O guetinha! É tu! Eu vou ter na minha cabecinha! O meu! Cute! 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 Nicoleta! A minha... De cama! O guetinha! O guetinha! O que que eu vou ter no meu dedinho? Acaba com o meu dedinho! Ui! Tchau! Tu hai visto que o papai estava tendo um vídeo para ele estar filmado! Tchau! 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 Tchau.